É, boa tarde, vem até depois, né, de olhar pra essa delícia. Vamos lá então, ensina a gente a fazer um bolo de laranja gostoso, hein? Vou ensinar e vou ensinar o truque pra ele ficar com esse aroma. Porque ele dá o sensorial, né, Robertinha? A gente não começa a comer nem pelos olhos, não, é com o nariz aqui. Sim, sim, sim. Vamos começar. A gente vai bater o ovo, a receita completa tá lá no Instagram do Fala Espírito Santo. Isso, acaba o programa, a gente já posta logo, viu? Bom, o ovo, o açúcar e o segredo, Robertinha, tá aqui, ó, na raspa da laranja. Eu já deixei raspadinho aqui, ó, Saulinha, mostra aqui pro pessoal. Mas, o interessante é que a gente tem que raspar até chegar nesse branquinho, tá vendo? Não pode raspar além do branco, tá? Ó, eu vou raspar mais um pedacinho aqui pra mostrar. Você vai devagarzinho aqui, ó, não sai, tá vendo? Ele tem que sair o, ó, até o branquinho. Senão? Senão ele vai dar gosto de amargo no bolo, tá? E por que que a gente tá falando da raspinha? É de um dia pro outro amarga mais ainda, né, parece, né? Fica, fica. E por que que a gente tá falando da raspinha agora? Porque ela vai entrar nesse processo aqui da açúcar com os ovos. Nesse batimento aqui. Então a ordem interfere, né? Interfere. Interfere, nesse momento aqui, quando você descasca a laranja, ela solta um liquidozinho. Aquilo é o óleo essencial da laranja. Aqui, quando você tá emulsificando o açúcar com os ovos, você vai soltando esse óleo e vai dar muito mais sabor de laranja no seu bolo. Pegou essa dica, minha amiga? Tem que ser logo no início, viu? Tem que ser no início. Se tiver ali com açúcar e com ovo. E com ovo. Isso, a gente vai bater bem. Por quê? Se você coloca a raspinha depois do trigo, você não consegue liberar esses óleos essenciais todos. E aí não vai ficar tão com gostinho de laranja. Às vezes a gente faz o bolo de laranja e ele não dá aquele sabor intenso. Perfeito. Rê, esse assunto da Débora C, o que você acha, hein? Olha, Roberta, eu sou do tipo de pessoa que o meu casamento é entre eu e meu esposo. Melhor assim, né? É, eu acho que às vezes restringir, não é restringir, eu acho que nem família tem que ficar sabendo muito do que acontece entre o casal, porque toma partido. E às vezes é uma coisa que a gente consegue resolver entre a gente, né? Sabe o que é, gente? É que o simples, a simplicidade... Ele encanta muito mais. Ele encanta muito mais. Sabe, um bolo de laranja bem feito, gostoso, com aquele cheiro, isso encanta. Às vezes mais do que um bolo confeitado. É muito mais difícil você acertar num bolo que é teoricamente tido como simples por todo mundo do que é um bolo muito elaborado. Ele é muito mais difícil. É, o bolo elaborado você faz ali uma calda gostosa, pronto. Sim, o leite condensado. Agora o simples, você sentir aquela memória afetiva, né? De um bolinho quentinho no café da tarde, que lembra a avó. Exatamente. Isso mexe, né? Bora. Mexemos até ficar branquinho, sente o cheirinho que eu falei com você. Faz diferença, tá, pessoal? A raspinha aqui. E agora a gente vai entrar com os líquidos, que é o óleo de soja e o suquinho da laranja, tá? Como eu disse, a receita vai estar lá no nosso Instagram do Fala Espírito Santo. Tá bom? A gente mexeu o líquido só pra misturar, acrescenta a farinha e o fermento químico e nessa hora, como eu já ensinei, a gente mexe somente pra agregar e ficar tudo homogêneo. Não pode ficar mexendo muito, porque senão o bolo fica duro. Nossa, quando eu era criança que eu fazia bolo, eu ficava achando que quanto mais batesse, mais macio ficava. Não, porque você desenvolve o glúten da farinha de trigo, né? E é só isso, olha, é uma massa mais líquidazinha mesmo, tá bom? Aqui, agora a gente vai colocar na nossa forminha pra assar e a gente vai pra calda. Ele tem uma caldinha ali pra ele ficar ainda mais... Essa calda também dá um tchan, né? É, ela dá uma suculência nesse bolo que der o diferencial, tá, Roberta? Fica muito, muito bom. Ó. Na calda, deixa aqui que a gente vai levar lá pro forno. Na calda a gente vai colocar uma porção de suco de laranja e uma porção de açúcar e a gente vai deixar ferver até que ele obtenha uma consistência mais grossinha. Perfeito, então enquanto isso eu vou dar mais um recado pro pessoal de casa. Vai levar ali no forno pra assar pra gente. Quanto tempo no forno? 20 minutos, 35, depende do forno da dona de casa. A dona de casa tá acostumada a fazer bolo, ela sabe qual é o tempinho do forninho dela. Cada um conhece o seu forno. É verdade, é igual marido, cada um conhece o seu. É igual marido, isso aí. Olha, tem perguntas aqui dos telespectadores. Vamos responder, vamos responder. Cadê? Tem uma pergunta aqui interessante da Silvia Freitas. Ela quer saber se com esse tamanho da forma dá até pra ir na airfryer. Na verdade ela até afirma, pode? Sim, sim. Essa forminha aqui, gente, ó, a nossa mágica da televisão, já ficou prontinho o bolo. Tcharam! Ó, essa daqui é de 15 centímetros. Então uma massa dá duas, de duas a três forminhas dessas. Tá. Tá bom? E na airfryer quanto tempo mais ou menos, se for assim? Ih, Roberta, ela tem que colocar na temperatura média, né? E deixar aproximadamente uns 25 minutos, mais ou menos, a uns 180 graus. Acho que a airfryer, como ela é pequenininha, ela acaba sendo mais potente do que um forno tradicional, né? Deixa eu tirar uma dúvida, uma curiosidade que eu tinha desde criança. É verdade que se a gente abrir o forno durante o processo que tá ali assando o bolo, pode solar a massa? É, porque você, quando você abre, você dá uma troca de calor do que tá dentro, que já tá homogenizado, com o que tá fora. O choque, então, de temperatura? Isso, é o choque térmico que dá ali. Não é ideal. Ah, o ideal é você abrir a tampa do forno a partir de 20 a 25 minutos que o seu bolo tá lá dentro. Meu primeiro bolo solou. Antes disso, deixa o bolo quietinho, porque todo mundo tem que trabalhar e fazer a sua parte, né, Roberta? O forno tem a parte dele pra poder fazer. Então a gente faz e deixa lá. Tá bom? Deixa eu desligar aqui, que agora eu vou servir a calda, ó. Pessoal, como é que ela reduz, Robertinha, e fica mais cremosa, ó. Tá vendo? Quando passa a colherzinha, ela dá tipo aquele valezinho do brigadeiro, ó. Ela já tá ficando mais. Pode até deixar mais um pouquinho, mas como eu quero que você coma com a caldinha bem quentinha, filma aqui, Saulinha, faz favor. Oh, maravilha, hein? Alô, dieta, hein? Faz favor aqui. Ó, a Maricilda gostou da pergunta, que ela também tinha essa curiosidade, viu? Sim, sim. De abrir forma. Tá, e agora aqui eu vou colocar aqui por cima. E fica linda, né, essa decoração com as rodelas. A rodela da laranja, a gente coloca aqui já no finalzinho, faltando uns dois minutinhos. A massa tá fofinha, Brasil, ai! Ela gosta, pessoal, ela se joga! Uhul! Ó, a gente acaba o programa assim, ó, levando o bolo embora pra casa, tá? E ela leva embora mesmo, tá? É a marmitinha pra minha mãe e pro meu pai. É a minha tia!